Fala comigo, galera! Hoje eu tô vindo aqui ver o jogo da LA Galaxy. Aqui é uma bagunça danada, você pode vir mais cedo, igual o Mineirão mesmo, lá em Minas. Gosto essa churrasqueirinha aí. Bem legal. Estão se mexicando. É bem dólar. Lotado. Acho que é 20 dólares pra parar aqui no estádio do LA Galaxy. Pô, bem legal. Vou ir mostrando pra vocês aqui tudo. Eu não trouxe minha GoPro, porque eu acho que não pode usar ela. Mas olha que legal, achei bem legal. Meu, o nosso é 140, 125, está lá lá do lado. Vambora. Cheio de bagulho já aqui. Meu, eu tenho que comprar uma blusa dessa, é da LA Galaxy. Só que ela branca. Mas essa preta também é bonita, hein? Rolando um box ali. Aqui tem as barraquinhas a comprar as coisas. Dentro do estádio. Sorvete e tudo mais. Vem a bandinha aqui. E olha galera toda esse sentado ali. Olha quem eu te animado. Olha quem eu te animado. Olha quem eu me animou. É da LA Galaxy. Meu, só porque eu ia comprar uma camisa agora, olha o tamanho da fila. Não vai dar pra me comprar agora. Vou chamar minha atenção aqui, eu tô parado pro meio de todo mundo. Mas olha o tamanho da fila, não dá. Eu ia comprar agora. Mentira. Eu preciso uma mais barata. 140, bora. Olha o vento barato. Vem levantar, olha a gente vai virar. Olha só a música eletrônica ali. Olha só a música. Essa... Foi o primeiro nome e depois a galera grita o segundo nome. Agora... Agora... Saindo com a vitória da L.Galaxe. Estádio muito legal, bonito. E... Meu, a gente chegou aqui numa parte mais reservada. A galera vê o jogo daqui, vai ser sensacional. É um barco. O congresso vai ser legal aí. O valor. Além de você ter que gastar, né? É isso. Vambora. E aí, que legal. As janelas abrem. O cara já tem acesso direto. Lá dentro. Olha que legal aqui essa parte. Eu acho que é tipo uma área livre. Bem legal. E eu vou ficar por aqui com o vídeo. Com essa imagem. Vou pedir vocês aí pra... Curtir o vídeo. É... Compartilhar. E seguir o canal. Pra ajudar a gente a crescer. Aos pouquinhos já estão crescendo. E eu vou trazer mais imagens assim pra vocês. Pra vocês. Mais lugares que eu estou visitando. A gente estava... Bem ali. Bem sentadinho aqui embaixo. Assim ó. Bem perto do campo. Valeu. Muito obrigado. Tchau tchau.